A FÁBULA DAS DUAS PULGAS Duas pulgas estavam conversando e então uma comentou com a outra Sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos saltar. Daí nossa chance de sobrevivência quando somos percebidas pelo cachorro é zero. É por conta disso que existem muito mais moscas do que pulgas. Resolveram contratar uma mosca como consultora que desenvolveu para elas um programa de reengenharia de voo. Assim, acreditem, elas acabaram aprendendo a voar. Passado algum tempo, a primeira pulga falou para a outra. Quer saber? Voar não é o suficiente, porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada dele. Precisamos aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam voo rapidamente. Então, contrataram o serviço de consultoria de uma abelha que lhes ensinou a técnica do chega, suga e voa. Funcionou, no entanto, acabou não resolvendo o problema delas. A segunda pulga explicou o porquê. Nossa bolsa para armazenar sangue é pequena, por isso temos de ficar muito tempo sugando. Escapar até que a gente escapa, mas não estamos nos alimentando direito. Temos de aprender como os pernilongos fazem para se alimentar com aquela rapidez. E um pernilongo lhes prestou uma consultoria para incrementar o tamanho do abdômen delas. Resolvido, só que por poucos minutos. Como haviam ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro e elas eram espantadas antes mesmo de pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha. Ué, vocês estão enormes? Fizeram plásticas? Não, reengenharia. Agora somos pulgas adaptadas aos desafios do século XXI. Voamos, picamos e podemos armazenar mais alimentos. E por que é que estão com caras difamintas? Isso é temporário. Já estamos fazendo consultoria com um morcego que vai nos ensinar a técnica do radar. E você, ah, eu vou bem, obrigada, forte e sadia. Era verdade. A pulguinha estava viçosa e bem alimentada. Mas as pulgonas não quiseram dar a pata a torcer. Mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma reengenharia? Quem disse que não? Contratei uma lesma como consultora. O que as lesmas têm a ver com pulgas? Tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês duas. Mas em vez de dizer para a lesma o que eu queria, deixei que ela avaliasse a situação e me sugerisse a melhor solução. E ela passou três dias ali, quietinha, só observando o cachorro. E então ela me deu o diagnóstico. E o que a lesma sugeriu fazer? Não mude nada. Apenas sente no cocuruto do cachorro, o único lugar que a pata dele não alcança. Você observou alguma coisa nesta história? Veja com quem você partilha seus problemas e pede conselhos. E evite assim entrar em grandes dificuldades e sofrer com amargas decepções. Use o bom senso. Procure pessoas que tenham opiniões coerentes e que realmente entendam do assunto que você está expondo a elas. E outra coisa, só tem sucesso e nunca quebra a cara aquele que vai atrás da qualidade de um serviço e não simplesmente de um preço que lhe pareça atrativo por estar bem abaixo do mercado. Você já ouviu aquele ditado, né? O barato pode sair muito caro. E ainda tem mais um ditado que nunca cai do galho. Prudência e caldo de galinha, meu irmão, não fazem mal a ninguém. Prudência e caldo de galinha, meu irmão, e aí E aí E aí E aí E aí Amém.